Oi gente voltei vou fazer pastel de tapioca que fica uma delícia aproveitando vou mandar um beijo para Rose e a Jussiara beijos vou usar aqui duas xícaras de tapioca essa minha tapioca é aquela hidratada mas você pode tá fazendo com a tapioca seca também tá e agora eu vou colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo uma colherzinha de chá de sal o sal é a gosto vocês coloca e vai provando tá eu vou colocar também aqui duas colheres de sopa de margarina ou manteiga e vou colocar água até dar o ponto da massa vou colocando aos poucos até dar o ponto e olha só gente o ponto da massa é esse aqui tá quando ela tá soltando da mão e molinha tá eu o ponto é esse aqui ó agora vou começar a fazer os meus pastéis eu pego uma bolinha assim tá gente eu fiz isso na bolinha agora eu vou amassar ela assim tá eu vou abrir ela e vou fazer isso é bem simples bem fácil e rápido de fazer esse pastel e fica uma delícia se vocês quiserem dobrar receita vocês pode tá dobrando a receita tá porque fica delicioso bom demais mesmo eu tô usando aqui é queijo mussarela e tô usando também presunto misturado tá vocês podem estar colocando o recheio da preferência de vocês e agora eu vou fechar o meu pastel é bem simples bem fácil e rápido mesmo de fazer só fazer isso tá muito rápido mesmo fiz isso em todo ele tá agora eu vou pegar aqui um garfo para fazer aquela marquinha de pastel mesmo tá e vou fazer isso e tá prontinho pastel olha só que bonitinho vou terminar de fazer todos aqui daqui a pouquinho eu volto para mostrar tudo para vocês eu terminei de fazer todos agora eu vou assar eu coloquei um pouco de óleo aqui na panela e vou colocar para assar é bem pouquinho óleo tá gente não é muito óleo é bem pouquinho mesmo tá e olha só gente quando tá douradinho assim ó já tá no ponto de virar tá eu vou virar aqui para vocês verem como é fácil bem simples e fica delicioso esse pastel essa massa desse pastel gente é maravilhoso é uma delícia e olha só gente já ficaram prontinhos eu vou tirar aqui vou terminar de fazer todos daqui a pouquinho eu volto para mostrar tudo para vocês olha só gente terminei de fazer todos olha que bonitos que bonitos que ficaram e que delícia fica muito gostoso eu vou abrir um aqui para vocês verem como fica tá olha só e fica delicioso gente uma delícia muito saboroso bom demais se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu não esquece de colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo